Começamos nossas vidas enrolados. Temos um longo caminho a percorrer. À medida que caminhamos, descobrimos que sempre somos levados para uma direção certa. Cabe a nós fazer os ajustes e não perder o objetivo de vista. No final, tudo se encaixa. E mesmo que a vida nos apresente dificuldades, todos nós podemos atingir nosso objetivo, que é ser uma estrela. Tchau. 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 Uma decoração com a estrelinha de origami, você pode pegar um pote daqueles de supermercado que pode vir mel. Esse aqui é um pote de mel. Então, eu fiz as estrelinhas e agora eu estou colocando todas aqui dentro, de um modo meio, não degradê, mas meio misturado, as cores. De um laranja, depois o rosa e vai ficando assim. É muito bonitas essas estrelinhas, porque você pode fazer qualquer cor e vai fazendo um monte de cores. E pode fazer chaveirinhos, que eu vou mostrar depois. E esse daqui vocês verão o que eu vou fazer. Pegar uma foto de uma pessoa muito especial, que me mandou uma cartinha esses dias. E você pode pegar qualquer foto sua e colocá-la dentro do potinho. E fazer então um porta-retrato. Larinha, Lara Haddad. Pra quem não sabe, a minha onda falta é a Lara Haddad do canal, que está em destaque de um pão da manhã. E agora, peguem uma tampinha. E também, pode pôr um lacinho aqui, ia ficar muito bonito. E agora, peguem uma tampinha.